De que vários desses seus cabelos brancos, com todo o respeito... Sem nome e sobrenome, Gabriel Barbosa. O Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez. O problema é que hoje deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo. Vamos ser bem francos aqui do que aconteceu ao longo de 2023. Nos valores que ele está colocando, um contrato longo desse tipo, eu diria para você... O Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele. Olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você está propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. Eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. A proposta está na mesa para ele. Ele controla a operação, porque ele já está nos faltando, sei lá, cinco meses para terminar o contrato dele. Ele pode assinar um pré-contrato. Mas acho que a comunhão dele com a torcida, eu espero que no final faça ele cair para o lado de ficar no Flamengo.